Pode ir lá então. Sim senhor. Aqui ó. Senhoritas, boa tarde, muito bem vindas. Boa tarde. Ai, nem perde tempo com esse daí não. Me ajudou a encontrar meu namorado, por favor? Mas ele já te pediu em namoro? Claro que sim, você sabe que com homens que tem dinheiro, eu não perco tempo. Não, acho que ele tá ali ó, vamos. Oi amor. Oi meu amor. Não, não, não se aproxima de mim. Por que você está batido assim, Pedro? Não vai falar que você é garçom desse lugar. Não amor, é só um mal entendido. Você é um sem vergonha e mentiroso, né Pedro? Não me chama de amor não, você falou que você era um dono daqui e é um garçom. Não, eu não tô vendo isso. Calma Bia, pra que isso? Pra tudo tem uma explicação. Chega! Pra mim não tem explicação isso, chega, a gente tá terminado. Espera Bia, não tem nada demais nisso. O que que tem que ele é um garçom? E além de prudas é um trabalho honesto. Mas ele é um mentiroso e nunca vai me dar tudo o que eu mereço. Já pensou amiga, eu namorar com um garçom nunca na minha vida? Calma aí Beatriz, deixa eu ver se eu entendi. Você tá terminando comigo porque eu sou um garçom? É claro, eu mereço alguém muito melhor. Não se a LT é garçomzinho não. Tá bom então, me desculpa tá, por ter mentido. Ei, licença senhor. Nossa, e esse? Quem é ele? Ah, o baixinho ali é meu chefe. Nossa, então me apresenta seu chefe, muito mais interessante. Não, Bia. Não? Que coisa feia. Ele? Claro, ele. Eu mereço estar com alguém grande, sabe Pedro? Dono. E não um simples garçom como você. Bia, você já foi longe demais terminando com ele. Agora você quer conhecer o chefe dele. Claro, ele não pode me dar o que eu mereço. Mas esse homem, sim. Jura Beatriz? É sério isso? É, vai vai tonto, se mexe ou você quer que eu olhe para ele que alguns funcionários me tratam mal. Faço um escândalo aqui, aí ele te despede. Tá bom, eu te chamo na sequência. Vai, vai logo. Pobre e lento. Olha seu Pedro, a mussarela tá muito cara. Não me chama de seu Pedro não. Por que não? Você tá vendo aquela linda moça de vestido preto? Uhum. Sim, aliás, minha nossa. Mas o que que acontece, hein? Você gostaria de sair com ela? Claro que sim. Ela faz o meu tipo, mas ela nunca vai olhar pra mim, né? Não se preocupa com isso não. Ela mesma me pediu pra apresentar vocês dois. É sério? Eu? Ela? Sim, muito sério. Ai, Bia, de verdade, você não deveria ter feito isso. Por que, Michele? Por que você tá preocupada? Porque dá pra perceber que ele realmente gosta de você. E, além de tudo, ele é um trabalhador honesto. Ai, amiga, para com isso. A gente não se vive de amor, não. E outro, esse garçom não pode me dar tudo que eu quero. Sim, mas foi muito chato você pedir pra ele te apresentar o chefe dele. Mas chega, para de se preocupar tanto com isso. Além disso, ele é pobre, você não tá vendo? É por isso que você vive nessa vida, né, amiga? Porque você só liga pra pé rapada. Se quiser, te dar ele de presente, quer? Ah, chefe, sinceramente, eu vou te falar um negócio. O seu pai já foi muito desenrolado, mas olha pra ela. Você acha que ele vai ficar com um garçomzinho que nem eu? Olha, pode ficar tranquilo que hoje você vai ser o dono de tudo isso daqui. Você vai se passar por mim. Então, você vai ser o dono do restaurante. Tudo isso aqui? Sim. Topa ou não topa? Eu topo. Só me fala uma coisa. Quem é ela e por que você tá fazendo isso, hein? Ela? É minha ex. Seu Pedro. Seu Pedro. Seu Pedro. Por que você tá fazendo isso, seu Pedro? Me explica essa... Vem aqui. Olha, senhor. O senhor deixou seu celular aqui. O 15. Sim, o 15. Meu celular. Senhor. Olha, agora eu vou te apresentar. Esse daqui é o seu Felipe, o dono do restaurante. Essa é a Beatriz. Muito prazer, Beatriz. Prazer, Felipe. Perdão. Felipe se maluca. Que prazer em conhecê-lo. O Pedro me falou que você é dono de tudo isso daqui? Sim, sim. Tudo que ele falou é verdade. Eu sou o dono de tudo isso aqui. E ele é um ótimo funcionário. Hum, que legal. Gostei muito do seu restaurante. Se você quiser, a gente pode conversar um pouquinho. Num lugar mais reservado. Que eu gostei muito de você. Olha, moça. Sendo bem sincera, eu acho que agora não é o momento não. Eu tenho muita coisa pra resolver no restaurante aqui. Bastante coisa. Não faz assim, chefe. Não deixa a moça esperando. Vai lá com ela. Vai. Podemos ir pro seu carro um pouquinho. Meu carro? Sim, chefe. Seu carro. E ares branco. Que tem outro tetinho. É verdade. É verdade. Como que eu esqueci do meu carro, né? Você sabe. É meu carro. Eu sou o dono de tudo aqui. Fala pro Edson aí pegar. Vai falando pra ele. Bom. Então vamos? Tô então. Com licença. Ai, que delícia. Amiga, espera. Não faz isso. Já fiz. Felipe, Felipe. Espera. A chave do carro. Seu Pedro, mas se ela quiser algo a mais, hein? Hoje, você tem meu aval. Tudo que ela quiser, você pode fazer. Tá bom, seu Pedro. Vamos fazer tudo que ela vai pedir lá. E tudo pelo senhor também. Vai lá. Força! Moço. Você tá bem? Sim. Eu tô bem. É que, na verdade, eu queria te pedir desculpa pelo comportamento da minha amiga. Relaxa. Eu também não sabia que ela era assim. Ela só fica e só quer com quem convenha a ela mesma. E eu queria te pedir desculpa por isso também. Relaxa. Você não tem culpa de nada. E outra. Vocês são tão diferentes. Eu não sei como você consegue ser amiga dela. De verdade. Eu não tô entendendo porque ela tá tendo essas atitudes. Bom, mas agora eu tenho que ir. Ô, espera. Aproveitar o momento? O que você acha da gente tomar um café? Bater um papo? O que você acha? Seu chefe pode ver. E você pode acabar sendo demitido. E outra. Você é namorado, ex-namorado da minha amiga, da Beatriz. Não esquenta com meu chefe, não. Ele tá muito, mas muito ocupado mesmo. E a Beatriz, eu não tenho nada com ela. E o que tem de mais a gente tomar uma xícara de café juntos? Ah, se é assim, então eu aceito. Ah, que bom. Que a gente consegue conversar e eu consigo te conhecer melhor. Vamos lá? Também quero te conhecer melhor. Danada. Conta mais sobre você. Como que é seu nome? É, eu sou Felipe Simauca. Hum, e o senhor Felipe tá disponível? Sim, eu não tenho esposa, não tenho namorada. Tô no mercado pra negócio. Tipo. Ah, é? E você tá disponível pra mim? É... Então, é que eu acabei de te conhecer, né? Ah, e saiu de menos. Eu acho que um homem tão charmoso, dono de restaurante, precisa de uma mulher como eu do lado. Você não acha? É, então. No caso, eu acho que eu mereço uma mulher assim como você. Só que eu não tenho porque... Fica tranquilo, que eu vou solucionar seu problema. Pelo que eu tô vendo, você é um homem muito trabalhador e esforçado. Ah, pra falar a verdade, eu sou. E eu tenho fé que eu vou conseguir um dia ser dono de uma grande rede de restaurantes. Olha, de verdade, eu acredito em você. Até porque o trabalho duro é o segredo pro sucesso. Sim, é verdade. E eu gosto do modo que você pensa. Mas me fala aí um pouquinho mais sobre você. Com o que você trabalha, você estuda, o que você faz da sua vida? Eu me formei em administração de empresas, mas eu ainda não consegui emprego. Inclusive, eu ia até perguntar pro seu chefe se não tinha nenhuma vaga de emprego disponível aqui. Mas a Beatriz levou ele, né? Ah, é? Não se preocupa. Eu mesmo vou me encarregar de você arrumar um trabalho aqui. Ah, é? E como que vai ser possível isso? Olha, não me leva mal, é que você é só um garçom. Mas não por muito tempo. Calma aí. Alô? Felipe? Chefe? O quê? Você disse chefe? Não, não. Eu falei Pedro. Pedro, meu funcionário. Felipe? Sim. Pode falar. Eu preciso que você volte pro trabalho agora mesmo. Aham. Inclusive, pode voltar agora. E pode trazer essa moça junto. Tá bom. Até já. Olha, a gente precisa voltar. Pronto. Agora você vai ver. Ah, não. Volta não, amor. Vamos continuar. Olha, é melhor a gente parar com tudo isso aqui e vamos embora logo. Felipe? Pois não. Olha, volta pro seu trabalho agora. Como você tem coragem de falar sim com ele? Sim, chefe. Como chefe? Você não é chefe? Então, Bia. O negócio é o seguinte. Era isso que eu tava tentando falar pra você. Eu não sou o chefe. O chefe é ele. Por que você mentiu? Por quê? Porque você precisava receber uma lição. Porque você é uma interesseira, uma vigarista que não vale nada. E agora? Fala pra mim. É bom ficar sem nada? Não, amor. A gente pode conversar. Foi tudo mal entendido. Não quero papo com você, não. Por favor, vamos lá em casa. A gente conversa. Não, não, não. Chega. Chega. Eu não quero mais olhar na sua cara. Eu não quero ver mais você. Então, por favor, sai fora do meu restaurante. Agora. Michelle, vamos. Vem. Vambora. Não, Bia. Chega. Eu não vou a lugar nenhum com você. Ah, é. Você é uma interesseira também, né? Você apaixonou pelo meu ex-namorado. Bia, você mesma falou que não queria nada com ele. E que eu podia ficar com ele. E é isso que eu vou fazer. Fê, faz um favor pra mim. Leva essa mulher lá pra rua. Meu amor, você não pode mais ficar aqui. Não me chama de meu amor. Tá louco? Três falas. Um milhão nem um bicho. Mas olha, patrão, desculpa, tá? Tudo que eu fiz foi pro papo do teu senhor, tá? Foi nada demais, né? Não se preocupa, Felipe. Eu que tenho que te agradecer. Porque você realmente me mostrou quem era aquela mulher. Que ela só tava interessada no meu dinheiro. Não, não se preocupa. Eu tô aqui sempre pra ajudar o senhor. Mas da próxima vez me avisa. Você não sabe o sufoco que eu passei naquele banco do carro ali, tá bom? Da próxima me avisa um pouquinho antes, tá bom? Sufoco, né, caralho? Não sabe nem mentir. Vai lá trabalhar, vai. Tá bom. Valeu, patrão. Por nada. Então você é o dono disso tudo? Sim, eu sou o dono de tudo isso. E não deu tempo de eu explicar porque a Bia já chegou toda precipitada falando que eu era o garçom. Bom, então é melhor eu ir embora. Não, que ir embora. Espera. Eu queria falar com você que eu queria uma administradora aqui pra minha pizzaria. O que você acha? Não é sério isso? Claro que é. Eu tenho certeza que você é a mulher ideal pra esse cargo. Tenho certeza que eu não vou te decepcionar. Disso eu não tenho dúvida. Ai, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Não teve o que agradecer. E deixa eu te falar. O que você acha da gente sair mais tarde pra te conhecer um pouquinho melhor e a gente aproveita e toma alguma coisa? Eu adoraria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.